Olá pessoal, aqui é o professor Vítor Gouveia do Graciosa, aqui é a professora Lina. Vamos para mais uma aula de alinhamento. Vem com a gente? Vamos dar início a nossa prática de alinhamento. Então, nesse simples momentinho, dá um tempo. E lembra, nós vamos utilizar um bloquinho, vamos utilizar uma faixa, vamos utilizar a cadeira. Para cuidados das nossas pernas, do nosso joelho, uma cobertinha você deixa do seu lado, do lado da sua cadeira, para a sua prática. No início agora, Lina Cristo vai deitar para mim no chão. Nós vamos usar a faixa. Nessa prática de início, uma ação muito simples. Faixa na perna, lá no seu pé direito. Estica sua perna direita. Percebe a perna, percebe os seus braços. O que eu quero que você compreenda aqui? A ação das pernas. Mantenha sua perna esquerda esticada. Mantenha a perna direita para o alto. A faixa, você não vai colocar a faixa na ponta do pé. Traz no meio do pé para o calcanhar. O que acontece? Cotovelo no chão, puxa devagarinho a sua perna. Respira aqui. Sempre cuidando dos ombros. Relaxa os ombros, puxa os ombros para baixo. Traz levemente o queixo para dentro. Respira. Vai respeitando o teu limite. Puxa devagarinho a sua perna mais um pouquinho. Mantenha lá um pouquinho. Lembra? De 30 segundos a 1 minuto. Cuidando sempre se a parte de trás do seu joelho dói. Se aqui doer muito, você flexiona um pouquinho e percebe a ação. Inspira, expira, desce devagarinho a sua perna. E trocamos a faixa de perna. Colocou a faixa na sua perna esquerda. Levemente. Esticou a tua perna. Estica a perna direita embaixo. Esticou a perna esquerda. Relaxa os ombros. Traz o peito para o alto. Abre. Deixa o pé firme. Perna firme. Puxa a sua perna. Respira ali um pouquinho. Percebe as costas. Percebe se o teu quadril não gera compensação. Não faz uma rotação. Abre. Segura ali um pouquinho. 30 segundos ou 1 minuto. Respira fundo. Puxa só mais um pouquinho. Vê o quanto você pode. O quanto o teu limite é. Sem dores. Percebe a respiração. A ação de alongar. De esticar a tua perna. Com calma lá. Mantém só mais um pouquinho. Solta a respiração. Desce a perna devagar. O que acontece agora? Simplesmente a gente vai fazer uma ação onde a gente vai fazer uma torção. O que vai acontecer? Vou pedir para ela só abraçar um pouquinho as pernas. E lentamente ela pressiona um pouquinho. Se você abraçar muito por cima dos joelhos, pensa que não é para trazer dor no joelho. Abraça por baixo dos joelhos. Segura ali um pouquinho. E fica. 10 segundos, 20 segundos. E percebe. Está tudo bem. Coloca os pés no chão. Pega a sua faixa novamente. Passamos a faixa na perna direita. A gente vai fazer uma postura de torção. Onde o que eu quero? Trabalhar as estruturas das costas da lombar. Então o que acontece primeiro? Cada um no limite. Sem dor atrás do joelho. Estica a perna. Você vai passar a faixa e vai pegar a tua faixa com a mão esquerda. Abre o braço direito. Com calma. Puxa a tua perna devagar para o lado esquerdo. Puxa a tua perna. Puxa. Percebe o quadril. Percebe as costas. Projeta o teu ombro direito para o chão. Estica a perna de baixo. Esticou a perna de cima. Você não precisa ir direto com a perna para o chão. Você vai respeitando o limite. Estica a perna. Empurra o calcanhar da perna que está com a faixa. E da perna que está embaixo. Você faz o que? Uma linha. Esticando e esticando. Relaxando os ombros no chão. Se consegue, puxa mais um pouquinho. Respira fundo. Mantém lá de 30 segundos a 1 minuto. Lembrando. Tem alguma restrição na minha coluna lombar. Algum probleminha, eu mantenho devagarinho. Não forço. Eu volto com calma. Devagarinho eu vou voltando. Sempre ações de lombares. Muito cuidado com torção. Devagarinho. Troca a perna. Estica a sua perna devagar. Abriu o braço. Pega a faixa com a mão esquerda. Lentamente, trago a minha perna para o lado direito. Estico a minha perna de baixo. Estico a perna que está com a faixa. Lembrando. Problemas, restrições. Dores na coluna, região lombar, principalmente. Não façam uma torção muito forte. Você tem que cuidar. Você tem que preservar a tua coluna. Respira fundo. Se deu tudo certo, puxa só mais um pouquinho. Lembra sempre. O ombro desce. O peito abre. Mantenha assim um pouco. Respira fundo. Mantenha uma respiração. Duas respirações. Estica. Estica. Inspirou. Volta devagar. Desce a sua perna. Abraça novamente as tuas pernas. Se estiver tudo bem, devagarinho você vai virar para o lado. A gente vai tirar a nossa faixa. E nós vamos utilizar agora nossa cadeira. A ação aqui com a cadeira. Precisamos de uma cobertinha. Ou você pode utilizar o bloquinho para o seu joelho. O que você vai fazer? Você vai dobrar na sua coberta. E o que acontece? Perna esquerda, frente primeiro. Vamos começar com a perna esquerda. Flexiona o joelho. Coloca o seu joelho direito na sua coberta. Ou no seu bloquinho. Mantenha uma ação bem boa para você. Onde você encosta, mas você não sente dor no joelho. Percebe a postura. Leva a tua perna um pouquinho mais para trás. Se precisar, ajeita a tua coberta ou o teu bloquinho. Desta forma. Abre o peito. Percebe o teu quadril. Uma respiração alta. Uma respiração ampla. Com uma simplização. Você simplesmente pode deixar a ponta do pé no chão. Ou peito do pé. Normalmente, às vezes, nós sentimos câimbras. Deixe o seu pé assim. Você vai levar as suas mãos devagarinho atrás da sua cabeça. Abre os seus cotovelos. Inspirou. Você vai abrindo os cotovelos. Abrindo o teu peito. Eleva o peito lá no alto. Cuida. Para a lombar. Mantenha o quadril um pouco mais neutro. Abre o peito. Respira fundo. Exala. Volta devagarinho a mão na cadeira. Troca com calma a sua perna. Volta devagarinho. Ajeita a sua cobertinha lá no seu joelho. Traz a sua perna direita lá à frente. Cuida do teu joelho. Do seu quadril. Olha a ação do teu joelho na cadeira. Respira. Ombros, né? Para trás e para baixo. O olhar lá no horizonte. Está tudo bem? Abre o peito. Inspirou. Vem devagar com as suas mãos atrás da cabeça. A gente nunca vai fechar os cotovelos, né? Os braços. Abre o cotovelo. Abre o peito. Abre a postura. Respira aqui um pouquinho. Com calma. Você vai trazer um pouquinho mais o seu corpo para trás. Abrindo. Respirando. E percebendo como o teu corpo vai reagindo. Flexor do quadril. A ação da região lombar e a região torácica. Inspira. Expira. Volta devagar. Com calma. Recolhe a sua perna devagarinho. Respira um pouquinho. Se o teu joelho está tudo bem. Solta o bumbum lá embaixo um pouquinho. Respira. Pode deixar ou o braço em cima. Lembrando que não levamos tensões nos ombros. Se o braço em cima dói. Leva as mãos no pé da sua cadeira. Ou no chão. Permanece assim um pouquinho. Devagarinho. Subiu o tronco. Subiu a cabeça. Uma ação muito importante agora na postura. Você vai usar o seu bloco para o teu joelho. Se você achar que o bloco é desconfortável. Você pode usar a sua cobertinha. Aqui a gente vai utilizar o bloquinho de início. A gente vai começar com a perna direita. Então você vai colocar a perna direita aqui em cima. Lembra. O seu pé direito está aqui. E o seu bloquinho vai vir no joelho esquerdo. Com calma. Sobe a sua perna. Coloca o teu pé. Você tem que lembrar que o joelho não abre. O joelho está reto. Pé reto. Então pé, joelho. Inspira, cresce. Perceba as ações do quadril. As ações do ombro. Puxa o ombro para trás. Inspirou. Expirou. Flexiona um pouquinho o joelho à frente. Se você consegue, leva a sua mão na cadeira. Respira fundo. Perceba muito o quadril. Às vezes é difícil permanecer nessa postura. Essa postura exige muito. Então respira aqui. Mantenha um pouquinho. Você quer flexionar o joelho um pouquinho, mas sempre puxando os ombros para baixo. Inspira. Expira. Volta devagar. Trocamos o bloquinho de lado. Cuidando lá sempre dos nossos joelhos. Veja como é que você se encontra na postura. Quando você traz a sua perna em cima da cadeira, aqui você já sabe como é que está o teu quadril, como é que está a sua virilha, as costas. Pressiona o pé na cadeira. Abre o peito. A ação do bloco. O bloco. Se ele estiver muito na frente, às vezes fica desconfortável. Coloca o bloquinho para trás, onde você fique bem. Entrou na cadeira, puxa os ombros. Respira. Abre o peito. Com calma. Leva a sua mão. Lá na cadeira. Temos, às vezes, uma facilidade maior de um lado do que do outro. Você não precisa se preocupar com isso. Perceba o limite, né? Não sinta muito desconforto. Vai devagarinho. Quando eu falo para você, tenta flexionar um pouquinho mais o seu corpo. Flexionar o joelho. Respira. Veja como é que está a lombar, como é que está as tuas costas. Abre o peito. Se estiver tudo bem, Inspirou, expirou, volta devagar. Respira lá embaixo. Tira o bloquinho do joelho. Afasta o seu joelho. Vai lá embaixo. Lembra. Joelhos afastados, uma coluna confortável, região lombar. Solta. Você pode deixar as suas mãos no pé da cadeira. É uma distância. Abre as suas mãos. Relaxa os ombros. Respira. Mantenha um pouquinho. Inspirou novamente. Sobe com calma. Respeitando. Se precisar usar a cadeira de apoio para subir e ficarmos de pé, usa a cadeira de apoio. Subiu. O que vai acontecer aqui? Ela vai estar de frente para a cadeira. Afasta os pés. Na largura do seu tapete. O que vai acontecer aqui? As ações são todas voltadas no tronco. Uma mobilidade de tronco, né? De giro, de torção. Eu vou pedir para afastar as pernas na largura do tapete. E ela vai abrir os braços. Só na altura dos ombros já está excelente. Não precisa ser mais para não gerar tensão no pescoço, nem nos ombros, né? Estica o braço. Pensa que alguém está puxando o teu braço. E você vai soltar a respiração. Solta. Quando você inspirar novamente, exala. Gira aqui para o lado direito. Faz uma torção. Cresce. Lembra, os ombros para baixo, mas crie espaço entre as cristas ilíacas, as axilas. Respire. Está trabalhando toda a ação da sua coluna aqui. Lembrando sempre. Nossa coluna é muito preciosa. Temos que cuidar dela. Dar espaço. E não comprimir a nossa coluna. Respira. Respira 30 segundos. Um minuto. Conforme o seu momento. Inspirou. Expirou. Vai voltando devagar. Inspira no centro. Lembra que os ombros, eles relaxam. Você estica. Relaxa. Inspirou. Expirou. Vai virando devagarinho para o outro lado. Sempre pensando que tem um fiozinho puxando o seu corpo, a sua coluna. Deixando você bem reto. Bem alta. Respira fundo. Traga a respiração. Perceba as pernas firmes no chão. As coxas ativas. Mantenha mais um pouquinho. Observa. Sente. Inspirou. Expirou. Volta devagarinho. Desce os seus braços. Você vai fechar um pouquinho mais as suas pernas. E você vai respirar um pouquinho lá na cadeira. Bem próximo da cadeira. Levemente que está com a mão na cintura. Solta a respiração. Desce devagarinho lá na cadeira. Você pode relaxar os cotovelos. Pode relaxar a sua cabeça, a sua testa nos seus braços. Se tiver algum desconforto na tua lombar. Você flexiona um pouquinho os seus joelhos e se mantém confortável. Não gere tensão na tua coluna. Mantenha a perna deste jeito. Respire fundo lá um pouquinho. Mantenha a respiração tranquila. Sem tensão nos ombros. Permanece. Mais uma respiração. Inspirou. Expirou. Eleva a cabeça. Leva a mão na cadeira. Traz a mão devagarinho na cintura. Subiu. Solta a respiração. Relaxa. A gente vai para o chão agora. A gente vai utilizar a cadeira e um bloquinho em uma ação mais confortável para o nosso corpo. Devagarinho você vai descendo lá no chão. Eu vou pedir agora para você vir aqui para o chão. Você vai deitar de barriga para cima. Vai colocar as pernas em cima da cadeira. Abre o peito. Respira. As ações aqui da perna. Bem confortável. Nós vamos utilizar o bloco. Se você não está com o bloquinho. Você pode enrolar uma coberta. Fazer um rolinho com a sua coberta. Eu quero que a sua região lombar esteja bem confortável. A ação do bloco agora é assim. Nessa linha da base do teu quadril. Não lá embaixo na lombar. Não tão lá embaixo. Ela vai dobrar a perna por o pé em cima aqui da cadeira. Sobe devagarinho. Desce. Ela ajeitou. Veja. Se você tem desconforto na lombar. Tem alguma coisa. Não faça. Fazemos uma ação mais confortável no chão. Estou aqui com a minha perna. Eu vou ficar com a minha perna. Confortável. O meu pé aqui em cima. Se estiver tudo bem. Se você sente algum desconforto. Você vai deitar o seu bloquinho mais um pouquinho. Está tudo bem. Com calma. Desce um pouquinho mais a sua perna. Veja se gera algum desconforto. Abre o seu peito. Respira fundo. Permanece lá. 30 segundos. Inspira. Respira. Eu quero bem confortável. As pernas confortável. Lombar confortável. Mantém mais um pouquinho as suas pernas. O seu quadril desse jeito. Solta a sua respiração. Devagarinho. Você vai dobrar as suas pernas. Vai colocar o pé em cima da cadeira. Eleva o quadril. Retiramos o bloco. Sempre descendo. Vértebra por vértebra. Relaxa as suas pernas em cima da cadeira. Em cima da cadeira. Solta as suas pernas. Relaxou os seus ombros. Deixou a sua cobertinha do lado. Deixou tudo para você ficar confortável. A gente vai ir para uma ação confortável de relaxamento. Nós vamos deixar uma cobertinha. Nós vamos deixar uma cobertinha. Você se cobre. Você fica de uma forma confortável. Você pode ficar com os seus braços ou abertos do lado do corpo. Ou a mão em cima do abdômen. Se você tiver algum desconforto. Ajeite para você ficar um pouquinho mais confortável. Para você ficar bem. Para poder relaxar. Feche os seus olhos. Solta a sua respiração. Vai percebendo como o seu corpo se encontra. Vai relaxando o seu corpo. Solta a sua respiração. Solta as suas pernas. Relaxa o bumbar. Relaxa as costas. Relaxa o seu peito. E percebe toda a sua prática. Solta a sua respiração. Inspira. Expira. Solta a sua respiração. Respira. Vai percebendo. Nesse momento presente que você se encontra. Vai mexendo os seus pés. Vai mexendo as suas mãos. Percebendo. Cada parte do seu corpo. Se espreguiça. E quando você for sair. Flexiona as suas pernas. Se precisar. Você pode abraçar as suas pernas. Vire devagarinho. Se precisar ficar um pouquinho ali. Fica mais um pouquinho. Aquele momento de relaxar. De estar confortável com você mesmo. É a sua respiração. É a sua respiração. E quando você estiver pronto. Você vai voltando. Se você chegou até aqui. Se você chegou até aqui. Agradeço. Encontro vocês na nossa próxima aula. Namastê. Obrigado. Obrigado.